Me conta, hein? O que foi que as plantas morreram tudo, hein? Foi o sol. Foi o sol? Foi, foi o sol. E eu achando que a Arminão não tinha coisado, hein? Não, foi o sol. Tem nada a ver, não? Não, eu não. Mas vai ficar bonito. Tá gripado, hein? Não. E por que você não vem trabalhar aqui de jardineiro com a gente? Vai começar, né? Porra, toda área de jardineiro não conversar. Você não disse que ia topar, que tinha topado? Nós topo, nós topo. Viu? Morreu tudinho as coisinhas. E a Arminão não cuida, não, porque é coisa de jardinagem. Não, eu não tenho a Arminão não. Viu? Eu achei que elas tinham jogado sal. Não, não, não. Não tem nada a ver. E como é que você tá? Tô bem, né? Tá mais bonito, é? Não, não. Botou cabelo? Hã? Botou cabelo? Não, mas quer botar? É. Quer que eu bote? Bote. Nada a ver, né, Né? Espera um pouco. Essa molhação ali não tá molhando nada. Você acha que tá quebrada, hein? Não, não. Olha aqui, morreu também. Também não é natural morrer tanto assim, né? Não, não, não. Morreu muito. E a que vem que vocês tiraram, foi? Foi ali, eu morro também. Meu Deus. Essa é mais bonita, viu? Essa é mais bonita? Ó, ela tá falando dos outros, ó. É? Que cor é? Branco. É igual a outra, né? É, mas é mais bonita. Ih, é? É. Eu tô precisando cortar meu cabelo, fazer minha barba. Fala de pensar em encontrar com o Edson. Vou segurar mais uns dois dias. Tô com o psicológico não ainda. Gente, bonito tá? Quer isso? Queijo em cima, hein? Sim. Gente. Hum. Olha que comida mais bonita. Não é? Diga. E tanto se acaba, hein? Faz tempo, não comer alguma coisa, né? Vamos ali na casa da Camila hoje, daqui a pouco, que vai ter uma gravação lá do povo do rancho, enquanto o povo da coisa dela. Tá aqui do lado. Ih, vamos pra onde essa procissão, hein? Enéas? 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 Faz favor, rapidão. Pera aí. Alô? Olha ele. Vem cá. Vem cá, não entra aqui. Vem cá. Tem uma pessoa que acha bonito aqui na casa, viu? Ah, viu? Entendeu? Não gagueje, não. O Enéas volta ali por trás. Oxe, ele me falou. É? Se jogar um copo na cadeira, rola ou não rola? Acho que rola. Eita, cara. Eita, Enéas doido do granco. Olha aí, fez essa... Passar. Eita, gota. Liga. Mas vocês querem cortar o quê, Andréia? Quer cortar o quê? Só caí um monte de folha. A minha vaga cai um monte de folha. A Cassinha agora falou com o Enéas, ele cortou aqui. Eu tô tomando do encontro desse terreno. O que pode cortar do terreno do povo? É do sapatão, viu? É seu. Ah, mas é seu. A gente já profetizou que é seu. Não, aqui só das bandinhas, né? É, só tá incomodando o seu lado. Só um pedacinho. Você vai comprar esse terreno e fazer nossa área de serviço aí. Vou fazer umas casas pra vocês morarem aqui do lado, né? Vamos, vamos. Melhor. Não, só depende dele, né? Mas que eu vou lhe dar cara. É, mas. O sapatão te dá peixe. Você acredita? Cada um barrar, tu dá certinho pra nós. Diga. E deixa em quando que aqui vai permitir barrar, mas... Oxe, ninguém nem vê. Ninguém vai poder fazer mansão mesmo. Olha pelo dia como tá ficando ali, ó. Só que aqui, óbvio, que vai entrar esses banquinhos, ó. Tá vendo? Vai entrar uns banquinhos, vai entrar, né? Os móveis de externo. Criou uma outra área aqui embaixo. Tá vendo? Academia aqui. Legal. Aqui, tá vendo o que vai fazer ainda? Pra ficar mais bonitinho. Estou doido pra inaugurar esse espaço aqui. Vai ser lugar de música, sabe? Reunir a galera. O que vai, mas vai ter a Simone de Teu, né? E a gente vai entrar em casaíbete婚alta, ó. Criou. Não. Comandos, ó. Terno.